As escadas descem para um quarto simples de tijolo de ergamassa, as paredes pingam com a colonização do ar, dando ao ambiente uma gélida e pegajosa sensação. E tem uma porta logo aí à frente de vocês. Vê, não chega pra cá, eu não consigo ver o que tem na frente. Eu também não. Eu só tô consertando meu ataque. É por essas escadas pra onde a gente veio, caminha pra cá. Ah, tá. Caminha pra cá. Tipo, a gente abre a porta, vê se não tá fechada, se tiver usando a lura, acho que dá um teco nela. Vocês abrem a porta? Eita porra. Eita porra, é uma balista! Brinca com meu coração. Não, não, a balista é você. Ah, tá. E vocês veem um pequeno corredor. Que aparentemente abre pra outra coisa aqui. Cuidadosamente eu viro a esquina. Beleza, deixa eu descrever esse local aí. Ó, um canal profundo de água corrente cruza o corredor aqui. No lado oposto, não sei se vocês estão enxergando, provavelmente não, há uma pesada tábua de madeira. Um sino de bronze e um badalo na parede deste lado do corre. Dá pra ver. Quer dizer, pelo menos até a parte da madeira. Você consegue ver que você é elfo, né? Você tem visão maior no escuro que a galera. Eu vejo só até o Niaf. Eu também. Dá pra ver, tem um tronco de madeira lá na frente e um caminho se divide lá. Um tronco de madeira. Uma tábua de madeira, na verdade. Parece mais uma espécie de ponte, sabe, que dá pra colocar sobre esse córrego aí. Pra quem enxerga isso faz sentido. Não sei o que faz. Bom, deve fazer sentido se alguém do outro lado quiser passar pra cá, por cima do riacho. Tá, mas o riacho é tão fundo, tão perigoso assim. Olha, você não sabe vendo daí, tem que chegar mais perto. Mas você ouviu barulho de... A gente cortou, cara. Barulho de quê? Barulho de água forte, de rio passando, água corrente. Os troços devem estar por aí, viu? Beleza, tem uma porta aqui pra esse lado, gente. Tá, vamos continuar. Beleza, vocês abrem essa porta aí. Essa porta tá ficando sério, mano. Caramba, barris. A porta se abre em uma caverna natural, com 10 metros de largura e 5 metros de altura. Uma cachoeira se derrama através de uma pequena abertura elevada na parede sul, enchendo uma piscina turbulenta no chão e pulverizando frio em toda a câmara. Então, tá caindo água, né, subindo aquela fumacinha gélida por toda a câmara, deixando lá, um lugar bem frio. Uma borda suave se estende para fora da porta e dois grandes barrils foram colocados à direita. Então, tem dois barrils aí do lado de vocês. A outra borda, que eu não sei se vocês estão enxergando... Eu enxergo. Fica do outro lado da piscina, um barril menor posicionado ao lado dela, ao lado de uma porta de madeira maciça. Isso faz tão pouco sentido que caiu examinando um dos barrils. Eu viro pro espectro e falo, espero que esse não exploda. Ele é vermelho? Mais ou menos. Tipo, eu dou um Detect Magic, só pra ter certeza que não tem nada pra ele. Olha, você não sente nada mágico ainda nessa câmara. O barril parece ser água. Alguém imagena água nesses barrils aí. Um extraúso interno, alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido. Essa... Cara, o meu pouco conhecimento de noção. Então, me diria que daqui é aquela grade que a gente viu lá fora? Isso, exatamente. Beleza. Essa poça d'água aqui, ela parece ser bastante rasa. Dá pra vocês andarem aí, tipo, no máximo na cintura de vocês, não vai bater, você consegue perceber aí. Mas você acha que tá cheio de fungos, de líquidos aí embaixo, que deve ser bastante complicadia. A gente consegue saber o que tem dentro dos barrils? Aqui tem água. O Eberna deu uma olhada. Tem água mesmo. Água... Só pra isso pegar nessa própria poça aqui, provavelmente. E aquela porta ali do outro lado levaria pra onde aqui? Putz... Qual porta? Do outro lado do... Ah, maciça de madeira. Essa aqui? Então, vocês não sabem dizer exatamente, mas tem uma porta lá. Então, gente, qual dos dois você acha que é a pior ideia? Qual dois? Qual que é a primeira e a segunda? A primeira é o bagulho bizarro com o tronco, que eu ainda não entendi. A segunda é o líquido em escorregadio. E qual delas eu vou me foder primeiro? A gente tem alguma corda pra poder jogar lá do outro lado do... Eu acho que se foder menos, a de cima deve se foder menos, provavelmente. Porque, tipo, a distância em si é bem menor. Acho que dá pra atravessar pulando se não quiser. Acho que as andarulhas do olho conseguem atravessar pulando, de boa. E aí, se fosse o caso, ele passar o... Ah, e você também, tipo, passar o tronco pra esse lado pra funcionar como uma espécie de uma ponte. Pelo que deu pra entender. Só porque a primeira vez que eu conheci vocês eu usava uma... Full plate, uma... Não quer dizer que atualmente eu continuo usando, tá? Eu aprendi maneiras novas. Ah, é que até você ficar louco é a primeira impressão que ficou, sei lá. Louco? É, você começa a falar com uns outros. É que tipo... Quando você era antisocial você não era louco. É. É, então, tipo, é que, sabe, não é todo dia que fantasmas entram em você e você começa a falar com eles. Cara, eu vou sair correndo e pular pra ver se eu paro de ouvir ele me ensuntar. Então, é que o velhinho foi muito estranho, tipo, ele apareceu assim do nada. Oi. Oi. Menos. Rola acrobates, Max. Beleza, deixa eu achar o meu acrobates aqui pra eu falhar absurdamente. Eu tô apostando com o espectro 5 PO que ele não vai pular. Eu acho que ele quase viu. Acho que você ganhou. Tá. Eu rolei um dois. Você caiu aqui. Acho que ele ficou no meio. Na água. Então, eu acho que o velhinho talvez tenha te atrapalhado. Não sei. Você vai correr, dar um pulso, só que você fica cola mal na... Saiu melhor e continua falando e você se caiu. O Vader. Vader, você fez a coisa errada. Você devia ter tacado e olha. Paz interior. Paz interior. Paz interior. Nisso, você cai aí e faz um barulhão de água. Você sai daí. Tipo, é de boa. Tem quanto de swing? Tem que falar que é de boa. Pode ser que não seja. Ah... Swing, swing, swing. Eu tenho seis no total de swing. Seis no total de swing. Acho que qualquer tipo de nada dá isso aí. Ah... Tem que ter essa penalidade, né? Beleza. Rola swing. Eu não tenho uma penalidade de swing. Beleza. Cara, você não conseguiu, tipo, sair daí. A corrente é... Por exemplo... Razão, sabe? Sendo me jogado contra a parede, tentando nadar e não conseguido. Ih, enquanto você tá fazendo isso, você ouve um barulho. Quem está aí do outro lado? Pera, é o Tron 1, 2 ou 3? É o 2! Quem vem? A gente tá chegando, calma aí. E vocês veem essa figura ali atrás. Vocês tão vendo? Não sei se vocês tão vendo. Tô vendo. Tem a luz do Vayner já na frente, né? Então dá pra ver. Então vocês veem... É a luz do Vayner que vai se apagar daqui a pouquinho. Vocês veem um troll ali atrás. Pode derralar a iniciativa. Call Battle. Eu ganhei bônus de iniciativa por estar em dungeon? Ganha. Ganha, né? Eu não sei quanto é mais 2, o terreno favorito, por enquanto. Eu acho que é. Eu não sei. Eu acho que por enquanto é mais 2. É porque não ganhei outro terreno favorito. Ah, então eu desci mais 2. Ganhei esse nível agora? É, só que o... O Caio não foi... Não especificou o subsídio pra gente escolher o que que era pra você escolher o próximo terreno favorito. Mas aumenta o bônus do primeiro, não aumenta? Já é um dos dois. Pode escolher o do novo ou do primeiro. Dungeon costuma ser bom. É que eu não sei quais são os terrenos aqui dessa aventura. Pode ser até que eu escolha outra coisa baseada no que a gente já viu, por exemplo. Eu posso recomendar gelo. Vocês estão indo pro lugar gênero? Sim. Que coisa legal. Não, ainda não pegou o segundo. Não peguei, tô falando. É lá pra frente. Eu tenho mais 2 na iniciativa. Eu tenho mais 2 na iniciativa. Beleza, então... Vamos lá. Tô mudando... Eu ia mudar a iniciativa dela. Pode mudar. Ou tá mudada já. Não, tá mudada não. Beleza, o primeiro agente é o espectro. Ah, que funcionou um negacinho, que bom. Tá funcionando no script. Acho que não mudou em porcaria nenhuma. Não, não mudou. Deixa eu ver. Vamos andar até aqui. Tem alguma coisa pra jogar pro Vaynerd? Alguma corda, sei lá, pra ajudar ele. Vocês devem ter, eu acho. Vocês devem ter que ter muito feliz, hein? Então... Jogar uma corda pro Vaynerd. Tirar ele daí. Beleza, então... O espectro te joga uma corda. Pega uma corda, joga. Puff. Tem um bônus igual ao dobro de força do espectro pra sair daí. O dobro de 0, né? Não, na verdade é o dobro de menos 2, então acho que é menos 4. Então você não tem bônus de 0, basicamente. Essa corda aí pra nadar. Eu ajudo! Pela vez. Eu vou tentar sair daqui. Cara, você não consegue. Você fica nadando. Eu quero dizer, é muito forte. É um killzinho pequeno, mas é muito forte aqui, sabe? Vira um jacaré. Vira um jacaré. Zandaluri. Zandaluri atira no troll. Zandaluri dá um passinho pra frente. E ela vai dar 3 tiros no troll. Os 3 são de aviso, tá? Zandaluri não é humano. Antes de não tirar mais nada. Ah, vá. Dizem que você é o que você come. Então, talvez eles estejam perto do parque pra ir filmando aí. Beleza. Você acertou os dois primeiros. O outro lá embaixo. Quanto foi? 10 não acertou. Então, 10 mais 7 de dano. E duas flechas cravadas no peito do troll. Veio do troll número 3. Veio do troll número 3. E vocês veem aquele troll andando até vocês, sabe? Puta! Intrusos! Vamos acabar com eles! Gente! Só tem esse olho. Ei! Antes de tentar pegar o Venet! Bota a tabu aí pra gente poder passar. E... Vou tentar segurar um pouco os trolls chegarem no Venet. Eu conjuro um Obscure Mist lá na direção deles Obscure Mist É 20 foot de rádios Ah não, não vai rolar Ele sai de mim Posso tentar fazer o troll escorregar dentro da água Ah vai, vamo lá Vai botar o troll pra tomar banho comigo, é isso? Ele tá sujo Vem, isso vai demorar pra sair Ah, foda-se Tenta sair mais rápido então, haste Beleza E o Iori basicamente Sai logo daí Falar umas palavras arcanas Vocês começam a se mexer bem mais rápido Todo mundo parece ficar mais devagar no óculos de vocês agora Você tem nível que nível que você é, Rafael? Cinco? Seis? Ué? Nível que você é Nível seis eu acho Nível seis E vocês estão devidamente acelerados Fez o troll número um Fez o troll número um O troll número um Não tem muito o que fazer porque não tem espaço pra ele andar Ele só fica aqui Ah, tem que chegar mais perto Eu também quero um pouco de humanos Troll número dois Anda até aqui Na verdade A gente não tem como andar Ele fica aqui Sai da frente troll número três Então eu tô olhando pra aquela coisa inútil na minha frente Suave aí Spectrum Eu tô olhando pra aquela coisa inútil na minha frente Tentando o ataque Ah, eu pulei vocês, Pepe Tô alguma razão Eu não morri agora Não tô dormindo agora Beleza, ele vai no troll três Então você olha feio pro troll E o troll rolou um no dado dele Ele se sente extremamente incomodado Com o seu olho assim Ele olha pra você Não me olhe desse jeito Eu fico Eu fico acanhado Eu fico acanhado Eu fico acanhado Tô mexendo os ombros assim Dessa vez aí, né? Awkward Agora para de enrolar e sobe Tô tentando Esse haste não vai ajudar pra Boxster nenhum Ah, você ganhou mais um no chá Se afundar mais rápido Ahhhh Fluffy E Sum Cara Eu não tô rolando mais que 10 Você não tem um Guidance pra jogar, não? Cara, a dificuldade é 15 Eu vou abrir o jogo pra vocês Eu vou colar 9 no dado, eu acho Não, eu não tenho Guidance Caralho, eu vou chegar lá na frente Tenta da Age no Vaynerd O Vaynerd tá quase te afogando ali, caralho Cadê aquela pedrinha de Lucky? Dessa vez, Andaluri E você ver os Trolls chegando Aquele Troll encabulado na frente O fechinho a cor de rosa Se eu atirar no... Bom, eu vou atirar no Troll número 3, né? Beleza Dou um Five Foot Step pra ajustar Pra ficar no PBS Dou um Rapid Shot ali Beleza, não tô em cover porque o Vaynerd tá lá no chão Então não tá contando como cover nem nada Então é de boa E o Troll também, você consegue atacar aí mesmo com cover Tô até doido Você confirmou o ataque Acertou os três ataques? Ainda acertou os três ataques, né? Foi vinte, vinte e três e vinte Foi, né? É, então é nove, onze, seis e vinte e um Ou você pode somar mais três no final Eu fiz certo Beleza Cara, tipo... Você cravou o Troll de flechas E sentiu assim Eles tem arqueiros, eu odeio... Dois aonde? Do crítico, né? O bônus do... Como chama? Ah tá, o Panty Blank Muito bem, chat do crítico Ok, ok Beleza Bem, esse Troll aqui Ele dá um passe de ajuste pra cá E... Desce uma... Ele reataque Não foi um ataque em você, Vaynerd Garra, garra, mordida Ele não tem esse pedaço de pau na mão pra mostrar um desenho Eu tenho cover por estar na água Ahn... Você lembra, Stefan? Se ele tá parcialmente na água Puxa a tabela de renda e afunda a gente mesmo Eu acho que ele tem provid Ele tá parcialmente na água Ele tem bônus bastante alto, até Na verdade Provit cobra, acho que era mais oito É mais oito E você vê o Troll... Então, quer ficar aí na água, Vaynerd? Afoga, Vaynerd! Afoga, Vaynerd! Você vê o Troll batendo na água, tentando pegar Mas o Vaynerd tá madando desesperado E consegue fazer o Troll Eu tô afundando isso porque eu não tenho armadura Se você não tá afundando é porque você não tá rolando menos de... Menos de 10 pelo menos Então você estaria afundando Só não tá conseguindo sair Tá sentido que o próximo você vai rolar menos que 10 depois que o Kai falou isso, né? É... E eu tô Yuri? Kai, eu consigo vir até aqui? Ô! Kai, Kai Ué? Ué? É... Como é que é o nome? Haste Haste Não tava ligado Posso fazer mais um ataque Liga o Haste na manhã Uh, verdade Verdade Tá aparecendo pra ela, eu acho Espera, é pra tá, pelo menos Tá, tá aparecendo sim Pra mim, pelo menos tá Pegou É só o primeiro Só o primeiro Mas ele causou mais nove de dano, então Cravou ele de flecha Beleza, fez o Troll número um E ele tá mutado É, isso me falou Ah, vai lá Quando alguém entra no meio do outro eu fico perdido Vai lá, Yuri É, eu consigo vir até aqui pra tentar dar aid no Vaynerd? Oi? Eu consigo vir até aqui pra tentar dar aid no Vaynerd? Consegue Eu venho até aqui e tento... o que eu faço? Roll um swing? Roll um swing Isso aqui Vamo lá Eu ia ficar lá fazendo uma mímica do Troll E aí Nada pra sorrir E aí Eu acho que eu não Ah, meu... Minha aba disse que eu não funciono Shape note, pera Não, minha aba disse que eu não funciona, Caio Nenhum dos PCs Aliás, eu não consigo trocar de aba, na verdade Travou no ataque na pedra lá É, a minha ficha tinha travado assim também F5 resolve Tá, valeu Você consegue rolar pra mim, Caio? Também tá travado pra mim Carai Eu tô fazendo... Eu tô nadando borboleta ali pro Vaynerd É assim, ó Ah, vai logo Beleza, Rafael Rolando 20 pra você Você deve ter passado Tá, justo Hahahaha 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 Então, o Yoni tá fazendo isso pra você Te ajudando a nadar Você tem um bônus de mais 2 Depois do Troll número 1 Cara, ele tá muito bravo com essa situação Pra conseguir andar Ah, saiu da frente Eu quero também bater Beleza o Troll número 2 Ele dá um passo pra frente Cara, ele vai tentar Dar um... Se espremer aqui Pra esse Troll Não, ele não consegue, não tem o que fazer Se eles deixarem eles na posição ruim pro resultado Só vem aqui e fica muito puto Sai da frente, sai da frente Viu só? Foi tudo planejado Hahahaha Beleza, sua vez, Spectrum Eu vou dar um evil eye no... De trás pra diminuir a CA do 2 Beleza 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 Ele tá se sentindo incomodado com você Lando diretamente Sente meio... Aquele cara Os olhos daquele cara Me lembrou minha mãe Hahahaha Caramba, que força terrível Só a vez, Zaynor Assim ó... Assim ó... Que pena Aê 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 Eu sou um grande instrutor Eu Eu E olha, se tu não der mais em nada na vida Vai ser um instrutor de natação Pra crianças E mulheres Sinceramente, como o Zaynor estava fundindo de você Acho que não foi mais a sua obrigação Não, ele saiu dele porque ele realmente não queria ficar perto de mim, né? E você vai ali pra trás. Olha ele ali. Eu tô no chão, tá? Beleza. Se ele cair, eu vou tocar a flecha no outro. Mas vamos lá. Beleza. Mais um pacificador. Se eu troco ele na água, ele funciona de ponte pro outro? Quem sabe? Mas são três e mais um do... Beleza. O primeiro troll caiu com sua primeira flecha. O segundo tomou seis, tomou oito. E o outro foi um no dado e você errou, né? Então, tipo... Uma flecha no pelo... Beleza, jogou água na minha cara. E os outros tomaram um dano razoável ali. Fez o troll número três. O troll número três regenera. E ele levanta assim... Sem flechas! E ele anda pra frente aqui. Tipo, pra ele isso aqui não é tão fundo. Ele consegue andar numa boa. Tá batendo no peito dele mais ou menos a água. Mas ele consegue andar no celular. Mas acabou aí tudo dele, porque ele levantou e andou. E aí? E aí? Eu assustei que tem um troll na minha cara. Eu dou um slide aqui pra trás. Sai de mim! Então o Ioni teletransporta ali pra trás. E aí? Eu dou um acid splash nele, vai. Não é que zoeira! Beleza. É só acertar. Caramba, vai ter que ser no note. Então, pro domain daí? No desktop sim, porque eu não refresh aqui por causa do stream. Tá, tá. Do stream, entendi. Mas acho que agora foi. Beleza! Vai um... Rainha de ácido no cara. Calma, não dê 3 de dano. Beleza! Tipo, ele não regenerar esse turno. É a chance de vocês derrubarem ele. Ele não morreu ainda, tá com um de vida. Troll número 1. Ele vem pra cá. Deixem eu passar, eu quero bater! Troll número 2. Troll número 2. Ganha um pouco de vida. Engenera um pouco. Dá um passo pra cá. E ele fala, saia daí, maldito! Saia daí! É, isso aqui tá parecendo o metrô de São Paulo, né? É, né cara? Bando de troll fedido regenerando. Oh, sacanagem! Dá um passinho pra trás. Não sei se o trono ainda acerta. Tenta dar um... Um tiro de crossbow nos troll 3. Deixa eu ver. Ele não te pega, eu acho. Não, não te pega não. Dá um tiro de crossbow no troll 3. Manda bala. Ha! Não, não funcionou. Você dá um tiro pra cima. Ela bate no teto da caverna. Você matou o teto, cara. Você matou o teto. Ele nunca fez nada pra ninguém. Você tá vendo aí. Podia ser pior. Em algum lugar você deve ter matado a Venn. Olha o time! O time! Beleza, cara. Eu levanto. Eu levanto. Você levanta? Eu levanto. Eu levanto. Esse player não tem reach, ele não tem arma. Não tá. Qual o ataque natural dele pega? Todo ataque. Ele pega e pega assim. Ele vai te dar uma mordida, Venn. 7 de dano. Você tá levantando e ele borde a sua perna assim. O ataque ele entra depois ou antes dele levantar? Entra antes, mas ele levanta do mesmo jeito. Não tem um trip, cara. Não, era só pra saber se ele tinha o bônus dele estar no chão. Ou não. Tinha, eu teria o bônus sim. Mas eu rolei mais do que eu saia dele de qualquer forma. Pô, caspita. Na minha ação de levantar eu puxei a Katana. E eu vou entrar em posição de defesa aqui. Então é full defense, cara. Beleza, então você basicamente se levantou e pegou a Katana. Primeiro que eu não posso dar 5 footstep pra trás. A gente prenderam aí. Beleza. Sai da frente, gente. Santa Luris, sua vez. Vai você da frente. Vamos lá distribuir os tiros, beleza? Beleza. E... Nossa. Nossa. Bem, você vai dar um tiro no primeiro troll. Tiro no primeiro troll. Aí ele toma. E como ele tá com vida negativa, ele não regenera mais. Se bem que ele não morreu ainda. Tá com uns 3 só. Ele ainda tem constituição pra regenerar. Você quer terminar de matar ele? Pra ele não voltar mais? Tem que terminar de matar ele mais fácil. Fica essa... Então as 3 primeiras flechas matam ele de vez. Ele não volta nunca mais. Metralhou ele de flechas, ele caiu. E a outra flecha que foi crítica, você acertou. Foi em dano bastante alto até. 30 de dano no outro troll. Então... Acabou de flecha do troll. Até que ele parou de regenerar, parou de mexer. O outro troll se virou aí. Na cabeça, entre os olhos dele. Se não fosse um troll, ele seria matado. Provavelmente a pessoa, mas se não é um troll, ele regenera ainda. Bacana. Número 3. Morreu. Iori. Joga acidinho nele. Acid flash nele. Olha aí. Eu lembro de jogar... Icewind Dale. Taca frascos de ácido pro troll não regenerar. Beleza, ele não regenera esse turno. Fala aí, achei isso de vocês. Ah, eu tenho que estar rodando, peraí. Ah, é verdade. Dá um D3 de dano. Veja o troll número 1. Agora sim eu posso passar. E ele vai andando com tudo que ele pode. Até aqui, basicamente. O único que ele pode seguir. Na verdade, ele consegue mais um. Ele chega até aqui. Agora sim. E ele vai distribuir os ataques em vocês. Vai ser garra no Max. Garra no Spectre. Garra no Spectre. Garra no Mojo de Defesa da Lune. É até aí que eu rolei errado. Então... 22. Pega você... Max não que você tem que ter defesa, né? Não. Então vai aquela garra na sua... Levanta a espada e bloqueia. Tchim! A garra. Dezenove em você, Spectre. Pega? Peraí que o meu... Tem o meu escorpião pra... Deixa eu ver se ele vai conseguir me defender. Tem mais um do Reich, né? Conseguiu, né? Não me pegou. Dezenove não me pegou. Aquela garra vai se abaixa. O escorpião me defendeu. Cara, eu não tenho palavras. Eu não consigo pensar nessa... Imaginar essa cena, cara. Ele botou a patinha assim. Ele tem um ferrão, sabe? Ele que espiou com o ferrão. Exato. O cara ia atacar você assim... Aí ele escreveu e levantou a patinha e ele... O escorpião! Que mordidinho! Perdeu a salva. E ele esquivou de ataque dele enquanto isso. E a mordida vai nas Andalbuna, mas eu rolei 10. 10 não te pegam nem fudendo. Não. Então ele morde assim, mas chega nem perto de você. Não alcança você. As garra dele ficam presas ali. Desde o troll número 2... Nããããããão! Saiu da frente! Consegue andar até aqui, eu acho. É. Consegue bater em você, Spectro. Mas tipo, num ataque só. É você. É você. É você. É uma mordida que ele te dá. Mas, cara, a gente morde assim, tipo... Você tá muito longe, sabe? O maior que você tem que alcançar. Chica a boca assim, mas tem muito longe de você. Spectro, sua vez. Quem tomou mais de 5 de dano? Eu! Então... Cura 5 aí. Valeu! A situação aqui tá complicada. Valeu! Cinco minutos atrás tava des... Tava querendo que o miguinho apanhasse pro Guttron no seu lugar. Agora valeu! Sua vez. Ah... Dá um passo pra trás. Pera aí. O Spectro terminou de agir? Não sei, não foi Spectro. Não sei. Não, calma. Eu vou congerar definitivamente um Burning Hands aqui. Ah, tá. Desculpa. Vai lá. Olha só. Muito bom, hein? Vem que ele falou que ele só tinha um Burning Hands e eu esqueci. Olha só que bom. Acho que eu consegui. Beleza. E você... Manda aí pra frente. Você se concentra assim. Começa a congerar palavras arcanas. E manda aí pra frente... Ah! Divinas. Divinas, é verdade. Peraí que eu errei. Ah. Tá meio bosta. É. E manda aí pra frente uma rajada de fogo. E queima os dois Trolls. Agora, nenhum deles agenharam esse turno. Vem, né? De sua vez. Ok. Eu... Saio da posição de defesa. Eu não posso dar um Five Foot Step pra frente porque eu vou pra água, né? Uhum. Vamos evitar essa padiga de novo. Beleza. Ok. Então eu faço dois ataques com Trolls aqui do meu lado. Beleza. Três ataques, na verdade. Desculpa. Tem um haste, né? Dois ataques. É só o haste. Eu não tenho o bônus de mais seis ainda. Beleza. Se eu tô com o primeiro ataque... Pera que eu acho que tá faltando dano nessa coisa. Com certeza não dou só mais quatro dano. Eu acho que eles tiraram parte do meu dano que eu tinha aqui. Ahn... Ahn... Três, quatro... É. Tá faltando dano do Power Attack aqui nisso daí. Tá faltando o Power Attack inteiro nisso daí. O meu primeiro ataque não toma penalidade do Power Attack, tá? Tá. Então o dano vai aumentar quanto? 6? Vou aumentar em 6. Beleza. Dei o dano aqui. E vamos ver se o próximo vai com o Power Attack. Você deu o dano no meu Burning Hands, cara? Dei, dei sim. Acertou. Eu deixei flex também. Ah, é verdade. Peraí. Reflexos... Reflexos. Né. O que rolou mais, rolou 9, cara. Não. Não, não passou. Beleza. Não sei se você causou um dano razoável com a sua katana, cortou alguns pedaços do troll e não regenera esse turno, então rola um bom dano. Zandaluri, sua vez. Eu vou dar um passo de ajuste pra trás. Vou matar o tiozinho ali de trás. Se sobrar flecha, eu mato o tiozinho da frente. Beleza. Peraí. Tá no point blank. Dez de dano primeiro. Errou dois ataques. Não. O quatro foi no dano. As três primeiras flechas, você mata esse troll de vez pra ele não botar. A outra não acertou. A outra não acertou. A outra não acertou. Então você dá um passo pra trás, pega o seu arco e... Rapidamente, espalha três flechas que pegam o troll. Ele cai pra trás pro comba e sobe de água com o tombo dele. E a outra chega e mira no outro troll, mas você erra. Ele vira a cabecinha pro lado e pega do lado. Sofre aí. Fala umas palavras mágicas, sai uma bolinha verde na minha mão e vai em direção ao troll que tá na frente do espectro. Mais um. O que é isso? Ah, eu tô assistindo o flash. Beleza. Vamos lá. A gente é a mais poderosa que ele tem no momento contra trolls. Não, eu errei. Se bem que é toque, não sei. Mas provavelmente errei. Toque? Peraí. Pode ser que seja errado. Eu acho que tem mais um do haste. Você acertou por causa do haste. Eu acertou por causa do haste, porque ele deve ter menos um por causa do size. Tudo planejado. Deve ter uma estereza fantástica também. Beleza, aí você acertou a bolinha de haste dele, dá o dano, né? Tá rolando. Em algum momento. Yuri, pare de roubar coisa. Desde. Beleza. Vez o troll número 1, a gente já morreu. Você tá falando com o gato ou com si mesmo? Não, essa vez com o gato. Beleza, ele vai novamente destruir os ataques. Vai ser duas garras no Vaynerd e a mordeta. Raaaaaah! Hã... Hã... Ssss... Beleza, enquanto você vai ser a vaynerd? Vinte! Eu te acerto uma garra. Uma garra vai. Você esquiva, outra pega em chai. Encheio. Rolada dez de dano. E a mordeta vem você, Spectral. Vai tentar usar o bagulho do escorpião. Sim! O escorpião é... Quanto ficou no final? Vinte e... Beleza, cara, ele vai te morder assim, o escorpião atica o ferrão dele e ele não morde assim, assustado, olhando pra trás. Meu Lion Bodyguard! É, o escorpião chega lá e fala... Agulha escarlate? Eu vou usar! Só que eu uso! Eu vou usar nada! Minha sumou 5 episódios! Max Cura é 5... Gratidão aí! Virou um gonde de gratidão de Vila Magdalena então, seu hippie! O mais engraçado é isso, o que eu mais estou tomando dano é de vocês, não é de inimigos! De nada! Se aventure com amigos te disseram, vai ser divertido eles disseram! Ok, o que fazer agora? Ah, Caio! Eu vou usar o meu... Você não tem um instante pra bater não? Ah, eu não tenho força pra bater! Eu vou usar o meu Hex de Healing no Vaynerch! Coloca um ícone igual ao meu, só pra eu saber que eu usei em vocês! Beleza! O que esse Hex faz? Cura 14! É uma magia de cura que ele pode usar uma vez por dia uma pessoa! Legal! 14! Eu não posso estar na mesma pessoa dentro de 24 horas! Sim, sim! Acho que você me curou full! Ah, é basicamente aquela merda que o outro... Acho que inclusive passou um pouquinho do seu total de vida! É, passou! Já estou consertando! Eu não sei o meu total! É que nem o bagulho do tempo que você não podia usar mais de uma vez em uma pessoa! É, basicamente! Beleza! Só uma vez Vaynerch! Catarina! De novo! Manda bala! Nossa! Primeiro ataque... Segundo ataque! Só não confirmei! Pior é que eu não confirmou nenhum, cara! Tristeza! Aí você derrubou ele, sabe? Foi um belo dano nos dois golpes! 15 no primeiro e 11 no segundo! 11 é o meu dano mínimo! Ele caiu e não volta mais! Fez um corte com o outro braço! Fez outro corte com o outro braço! Ele cai pra trás na água! Toma! E não regenera mais! Mano, e agora pra saber qual deles era um, dois e três? Faz diferença! A gente consegue passar por lá pulando por cima dos corpos deles? O teu experiência é simpático! Você é um cobrilho de ponte! Ele caiu com o cobrilho de ponte! Vocês podem fazer um oz com o cobrilho de ponte sem provar nenhum! Beleza! Vocês estão aí, passando por sobre os trolls Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida É uma ponte de trova É uma ponte de trova Eu tô vendo mamutes Essa parte do lado Queria se aventurar Termina logo sua mãe desse jogo, vai Bem, esta câmera é opressivamente quente Em comparação com o resto da caverna Uma fornalha de carvão surge na paredia oposta Dando à sala um maçante brilho avermelhado Um monte de carvão está empilhado contra a parede Uma porta de ferro está aberta no teto Acima da fila de carvão Três camas fundamentais Feitas de peres de urso e de lobos mal curadas Foram jogadas no chão Em frente ao fogo Uma cabeça de javali Ela repousa entre eles Ao lado de osso sangrento de alguma criatura desaforrente Fala isso, tem uma das camas Tá molhada e tem uma pedra Tem o que? Uma pedrinha soltando luz Lilhando Detect Magic Olha, é a minha pedra É a sua pedra Eu volto e pego ela, faço carinho Dá uma limpada Um guardo Tem alguma coisa, mais alguma coisa nessa sala? Olha, você quer dar uma olhada? Sim Cara, você encontra Entre os pertences aí dos trolls Tinha basicamente um monte de comida e tal Tem uns pequenos tesouros aí Você encontra Dezessete Arm rings Sabe aqueles bagulhos de rikin e daço Aquela porção de braço rikin Feitos de ouro Detalhes em ouro Não feitos de ouro Tem alguns detalhes em ouro Gente, imagina essa cara feliz do Iori Mas Parece um negócio meio Yandere Coberta de sangue Sujeira e etc E o mesmo sorriso bobo Olha o que eu achei Esse moleque vai virar psicopata Então é basicamente Sete arm bands Que valem 25GP cada um deles E um saco Com 50 pedras ametistas Que valem 30GP cada uma delas Aparentemente eram coisas que os trolls roubavam A gente só vai vendo as coisas sumindo dentro da bagulho holding do Iori Pera, quantas pedras que valiam quanto? Eram... Cadê? 50 pedras que valem 30GP cada uma Beleza Ouça bastante Uhum E tem uma porta trancada aí na frente de você Tá, isso aqui era uma trapdoor ou era aquela coisa que a gente jogou e caiu aqui? Era a trapdoor aí Não, era a trapdoor aqui Beleza Acho que o haste já foi Sim, já foi Na procurada na sala acabou o haste Basicamente Bem, e tem uma porta aí Trancada também Mas você acha que consegue abrir a luz Vai gastar um tempinho Mas você consegue abrir sim Beleza Então você gasta um tempo aí com a sua tigeladinha lá Posiciona a fechadura Até que você consegue abrir finalmente a porta Uau Uau Beleza Uau O teto desta câmera se eleva 8 metros para cima Suas pesadas vigas servindo ao mesmo tempo como caibros e de suporte para o grande salão acima Painéis de teca cobrem as paredes e o chão é de madeira polida Ao longo das paredes colunas de madeira sobem até o teto acima Com bandeiras penduradas Estampadas com pictogramas distantes de ancha Acima delas Há pequenas lâmpadas de óleo Que brilham um fraco Que liberam um fraco brilho Uma pequena tigela de porcelana Descansa em frente a uma central Para o sul Quatro esteiras de junco estão posicionadas À frente da tigela Cara Isso é um dojo Um dojo de artes marciais Não tem a menor dúvida disso Aquele chão Todo De madeira Todo polido Todo lisinho Várias bandeiras com pictogramas De tiancha Basicamente Canjis orientais Aí Tudo dizendo palavras que simbolizam Luta Força Esplina É um dojo de artes marciais Mas não tem a menor dúvida Em relação a isso Tá Detect Magic Is this real life? Minhas costas estão coçando Sinto ninjas Sou eu Deixa eu dar um passo Para frente Vaynerd Você vê uma pedra Indo na sua direção Deixa eu gastar um Tiena Vaynerd Para me curar Se não Tanto tempo Para isso Antes da gente entrar Aqui Cara Ufa Achei que você era Pelando longe Cara Não Isso sou eu E Cai uma pedra Aí do seu lado Vaynerd Tipo olhos No bolho de trovão Sabe Rola fortitude Pra mim Dunderstone Aliás Você e o Yori Podem rolar fortitude Você e o Yori Os três Vem Coisa aí da frente Vamo lá Oito E pra variar Quem é que fica Esperto Ah Cara Você vai ser o único Que vai conseguir agir Aparentemente Ah Tinha que ter rolado No fortitude Por causa dos Trocas Tá Eu tô fatigado Beleza Falta o Azandaluri Eu acho Já vai Pessoal Curtiu seu comentário Max Eu acho que eu Sinto Nossa Cara A pedra explodiu Aí No meio De vocês Com o mar de trovão Assim Ensurdecedor Vocês estão surdos Por Uma hora Nossa Eu consigo soltar magia surdo Eu sei o que eu tô falando Magia Que tem componente verbal Você tem 20% De chance De errar Ok E o resto Meu fortitude Não foi Da pedra Não Foi Eu sei Foi Das suas Coisas Aí E o resto De vocês Tem Menos 4 Enroll O resto Só isso Road Iniciativa Tá E Qualquer outra penalidade Que vocês Estarem surdos Vocês estão Ouvindo nada O que eles estão carando A gente Uma thunderstorm Uma thunderstorm Nossa Tem o definite Aqui E Nesse momento Lá em cima Estava cheio De Ah tem definite Marca aí Lá em cima Estava cheio De bandeirolas De tiancha E Começam A cair Monges Em câmera lenta Porque eles Estão Monges Eles tem A bagulha Em câmera lenta De monge E Vocês Vem 4 Monges Caindo Em câmera lenta I Podem rolar Isso Ativa Eu tô achando Que eles são ninjas Porque eles Estão muito silenciosos Você não ouve Nada E Nada Ei Isso Que Eu acho que ele não calculou O Eu acho que ele não calculou Oi Pera aí Calculou a penalidade Na iniciativa Aqui calculou Calculou O no seu Parece que não O no seu parece que não Eu marquei definite Tá marcado definite Só se por causa do que eu rolei no desk Tipo pode ser O O dojo ainda conta com o mudanjo Ainda conta com o mudanjo Sim Dojo engraçado Eu tiro 4 da sua Tira 4 da minha iniciativa final e da inicial Beleza 8,0 Pronto Agora funciona isso aqui Vamos Lutar vocês Vamos falar O mudanjo Agora Bom Mundo 1 Mundo 2 Mundo 3 Mundo 4 Você adiciona a minha iniciativa ali Beleza Eu faço o presente de todos O primeiro a gente de novo É o Estefan Eu Tom bless Parece que você vira pra gente Fala bairro com Deus Sabe o que é a melhor parte Eu posso falar qualquer coisa Vocês nunca vão saber o que eu acredito Agora que você fala mal da galera Desgraça Vai com Deus Não vai a merda Boa sorte Beleza Então Vocês estão Se sentem abençoados Agora eu me conheci Dama de raios Dessa porra de música Música de luto De Final Fantasy Estéticos Cadê a taquina? Caio, você falou alguma coisa Que eu te interrompi Não Eu tô tentando colocar Algo de tese em vocês Talvez Você está abençoado Ok Eu acho que esses monges Não foram muito rápidos Mostra pra eles O que é um treinamento De monges de verdade Caio Eu dou um charge Beleza Cara Espectro O chão Faz muito barulho Sabe Soma dois Nessa budega Dezenove Fete puta de Pegou Pegou sim Elezão 11 de dano Faz um charge Com sua katana No peito do monge Zandaluri Pode é que o puto Do Iari Tá na frente dela Nem posso Não passo de aguste Pede pra eu sair Ops Vou pedir depois Pode deixar Não dá pra ativar pela porta Não, né Deixa eu ver Dá Só tem cor do Iori Mas dá O ataque do Vayner Já acertou? Acertou Mas vou entrar na sala É mais fácil Eles estão até de puta Teoricamente Teoricamente O graciado monge É É que se você entrar Você só vai poder fazer um ataque Mas eles estão com o cover do Iori Eles tem o que? Mais quanto de AC? Mais quatro Charge, melhor Vai no membro Entra na sala Pra onde? E atiro no monge que ele bateu Beleza Tirou? Só o primeiro Só o primeiro Faz um tempo que eu vou mexo aqui Ele vai pegar a flecha Ele vai fazer deflete? Aham Ele não pode Ele não pode fazer isso Ele não pode fazer isso Então você Atirou uma flecha no monge Aí é uma pergunta importante Esse monge é humano? É um monge humano Então foi... Quinze de dano, né? Não Quatorze de dano No monge Então você chegou aí Brege não vai ter um dano, né? Só não acertar Só não acertar Então você Quatorze de dano Manda uma flechada no monge Monge número três Vem ele agir Beleza Cara, o monge chega na voadeira Em vocês, Andalú Ah! Cadê? Não Não, peraí Fur off blocos Não Eu te dou um chute Muito forte No peito Causo Quatorze de dano Nossa E rola a fortitude Beleza Ele te deixou Stunned Então cara Ele deu um chute No seu peito Muito forte Você ficou sem ar O monge número dois O monge número dois Vai fazer a mesma coisa que você Ele vai correr Pelo chão aí De teca E dá uma voadeira em você Enquanto ele usa o monge Enquanto ele não usa o losango aberto Tá ótimo É Quanto é só você há, Leonard? 19 Beleza Mas eu já sortei Ele bateu numa parte protegida Só com pouca armadura Eu não tenho armadura, Caio Eu sou monge também Ah tá Você só esquivou Você não passa pro lado E ele errou o chute Beleza Você usou seus poderes de monge De saber Eu sei como esse chute funciona O monge número quatro Ele vai te dar um Furia for Blows Mas antes Ele concentra Gasto ponto de Aqui a mais Então ele te dá Um total de três ataques Beleza O primeiro ataque Você esquiva Fácil O segundo ataque Ele te acerta E causa sete de dano E o quarto ataque Ele te acerta E causa seis de dano Ai Iori Ah Eu vou deixar pra agir Depois do último monge Beleza Se agir depois do último monge Né O monge número um Beleza O monge número um Ele vem aqui E dá uma voadeira em você Vem, meu de UAAA Acho que eles não gostam Acho que eles não gostam Do seu estilo de luto Você falou de baixo Mas esse aqui Se é isso que eu faço Sabe Se aparentemente É bom encontrar chutes Eu vou encontrar socos Apenas Que vão muito bem Chutes desse cara Iori De sua vez Pega um saquinho Que está comigo Desamarro ele Arremesso ele Em direção ao Monkey número um Aliás Logo atrás do monkey número um Tipo Glitter Dust Ali atrás dele Tinha certeza Que você vai fazer isso Vai pegar um Um área de 10 feats Então vai pegar os 3 Você jogou purpurina nos monge É isso É então Eu estava guardando para os ninjas Mas eles não apareceram Porque são ninjas Então Na verdade É mais É purpurina É mais uma flashbang Ah então E aí Pode ir em cima deles E você começa a pronunciar Umas palavras arcanas Assim Você não está ouvindo Você falando direito Você está pensando Será que eu vou dizer certo Será que eu estou errado Você disse certo Eu rolei para você aqui Obrigado E Eu estou gritando Porque eu não estou me ouvindo Então tipo Está muito alto E você vai explodir purpurina Aqui nos ninjas Qual que é a área Fale É 10 por 10 É Vai pegar o trots É um raio de 10 feats Certo Então eu explodir purpurina Ali nos monges Ela tem Isso né É É É um teste de Will Qual que é a terceira Magia de nível 2 Mais 5 É 18 19 19 É Aumenta em 2 Que eu estou gastando Estou gastando coisa Estou gastando 21 né Um deles passou Porque rolou 20 no dado Os outros dois não passaram Então você acabou de cegar Dois monges Tem dois monges cegos Agora vocês dão para eles Uma bíblia Para eles copiar Fudeu Fudeu Agora ele é muito mais melhor Cara Para quem assiste o Marco Polo É verdade É verdade É aquele monge Fode para o caralho Eles vão despertar O próximo sentido Cara É Esta luta É entre Pessoas surdas Contra pessoas cegas Isso é quase um jogo Isso é quase um jogo Parolímpico Tipo Eu quero dizer Que Nosso grupo também Tem representatividade Tá bom Eles vão começar A lutar o estilo Do basilisco Cego É Beleza Sua vez Espectro Deixa eu andar aqui para a frente Eita porra Tem um monge aqui Não é uma balista Eita porra Não é uma balista Ok Vou dar um Voie Nesse monge 3 Aqui Para ele Perder ataque Beleza Qual é a dificuldade Que eu tenho passado Dezenove Tá Eu passei Mas eu continuo ainda Sentindo mal Com o seu mal-olhado Nel Tipo Sim Seu evil eye Funciona Em quem está cego É o meu evil eye Não o dele Só para saber Beleza Essa vez Leinerd Ok Mata aquele ali Que também morre Cego Beleza Eu Bato Nesse Aqui Beleza Ô merda Bem Tocou cego A gente teve acertado Ahn Peraí Não Não me acertou Falou mal mesmo Beleza E eu vou dar Um five foot step Para cá E a Ju fica se perguntando Para onde ele foi? Exato Onde ele foi? Onde ele foi? Mal passo ver Seus movimentos Eu vou dar um passo de ajuste Para cá E vou Flechar Os monge cego Né Beleza Quero ver eles se evitarem Agora né Mariana Ahn Qual dele você atirou? O que está meio morto primeiro Se ele morrer Eu passo para o próximo Beleza Então Onze de dano Primeiro tiro E no outro Dez de dano Não Outro dez de dano Conta para o PBS Tá É Estou contando Ele está contando Ah tá Beleza Eu ia precisar dos três tiros Para derrubar ele Eu acho Ah Beleza Então você Sobre as coisas do monge cego Você vê ele tentando ir com a mão na flecha Para tentar parar a flecha Jogar em você de volta Fazendo um movimento tipo De frio assim sabe Só que ele está Jogando com os costas para você Uuua Fez tudo Um momento com o E pfff Na costa dele a flecha Ele não faz nada Eu nunca ouviu ele vir Sim! O monge número 3, ele não sabe em quem ele bate Eu vou bater... Eu vou bater em você, Tech Eu vou dar dois ataques e vou gastar um ponto de kill pra dar mais um 3 socos em você Ok, meu escorpião vai me defender E agora, quem poderá me defender, meu escorpião? O nome do seu escorpião não é Nilo, é Chapolin Quanto ficou seu C.A? Ahn... A gente não tá aqui em race, ainda é 19 Cara, o monge, ele vê o seu escorpião, então ele ataca um escorpião e não defende suas bolas A gente causa 3 de dano com 2 socos e não erro Ai... 3 de dano com 1 soco? Um, dois, foram dois Dois? Quantos foi cada um? Um foi 10, um foi 3, você tem RD? Não, é que eu posso dividir com o escorpião Ah, tá, tá Um foi 10, um foi 3 6 E o outro eu errei Então vai ser... 6 Você tirou ataque dele ou se acha? Espera aí, você tirou ataque, né? Eu tirei ataque Então um ataque eu errei, viu? Não foi só 10 de dano, não foi os outros dois não Tá Foi só 10, foi 3 não Um escorpião tomou 5 Tipo, um ataque ele acertou em você KAAA Aí o outro ele é só cardinoma, mas ele viu a imagem dele na sua cabeça Assim, um escorpião podando em volta dele Ele perdeu uma concentração e errou E o outro ele errou porque... Errou fake não Que legal Esse monge dá um passo pra frente Acho que uma coisa que eu esqueci, que eu tinha que ter absorvido o dano do Max É, tem chance Tem Max também Ela tava machucada no turno passado? Não sei Não sei Eu não tava ainda Tava Tava? Então tá Tava Então recupera 5, 6, 2 Beleza, então o Marino ficou 5, o Max ficou 5 Esse monge, que não tá cego, dá um passo pra frente E te der um Fura ou 5 gaspos de equipa pra dar um soco adicional Eu te acerto 2 socos no total de 19 de dano Dois socos no seu peito, o terceiro você... Pode apanhar O monge morreu? Esse monge aqui tá cego, ele só senta no chão e começa na posição de jogo, você consegue meditar assim Yuri, sua vez Tá, o monge que tá cego com coisa no chão pensando em meditar, eu vou até ele e dou um pet nele Eu venho aqui no caso Uai 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 Você faz isso? Só anda pra ir? Só anda aqui, dá um pet nele Beleza Dá um pet nele Abre os olhos assim, não enxerga nada Respira fundo Respira fundo? Eu pensei em muita humilhação, cara Hahahaha Sua vez está aqui Hahahaha Bom, cura mais 5 ai, o Vayner de Azandalu Hahahaha Vocês estão me matando Hahahaha Hahahaha Isso é o que os amigos são Hahahaha Longe autista Hahahaha 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 Eu vou dar um vivo ae nesse monkey aqui, pra tirar o ataque dele Beleza Hahahaha 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 Qual o monkey, o 3 ou o 2? O 2 né? O 2 Hahahaha Não passei Então, menos por um tonalidade Maldito saves alto desses monkeys Hahahaha Monge tem saves alto pra cacete Hahahaha Hahahaha Vem nerds, corre isso Vamo lá Hahahaha 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 Beleza, Caio Eu estou gastando Eu estou usando uma swift action E vou fazer Gastar um turno da minha sacred weapon Pra colocar aqui em edge Beleza Então você basicamente tira um ninja E joga na sua espada E tá lá Eu não sei se dá pra fazer tudo isso com uma swift action Hahahaha 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 Você enrola muito Cachaça é sempre rápido Hahahaha 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 Por isso meu crítico vai pra 15 Hahahaha Hahahaha Mas como eu não tirei mais do que 10 nessa bosta Hahahaha Caramba É agora Sua chance Tá chamando Tá chamando Vai lá Como assim não tira o mesmo que 10? Eu dou 2, 20 agora a pouco Hahahaha Hahahaha Eu vou atacar o monge 2 Beleza Ah, 15 Tira um 5 Beleza Cara, você dá um corte muito violento Mas ele apara a sua espada da fase não dele Tipo E só E vai do outro lado na posição de guard Hahahaha Quanta tristeza Ele não aceita ser cortado com cachaça E eu dou um 5 footstep pra cá Hahahaha Sua vez, Andaluri Ele ferrou a minha visão pro monge que tá cego? Hahahaha Tem corvo, sim Tem corvo, sim Tem corvo, sim Tem corvo, eu fico muito cego Hahahaha Dá um passagem pra trás Não só fizer isso, só vai tomar ataque de paternidade Ele bloqueia todas as suas flechas? É, uma oportuno só que o negócio faz Uma vez oportuno ele pode parar Eu acho que a Mariana pode vir pra cá Se ela quiser Dá um passagem pra cá Acho que ela pede o corvo Então pega os cara que tão vendo ainda Acho que eles são mais perigosos que o cara que tá cego Ah, mas esse cara pode deixar de ficar cego logo mais Não é não? Ela deu uns 6 turnos, se eu não me engano Só que ele pode fazer um teste todo turno, lembra? Então peraí Ele pode fazer um teste todo turno? Pode Eu acho mais fácil pegar o cara que tá cego É as Andaluri, gente Com certeza ela vai pegar o cara que tá cego Hahahaha E esses dois aqui eu não vou me pegar de arco Eu vou tirar a espada pra pegar eles dois Beleza Pode mandar bala no cara Beleza Se você pega a espada eu pego o arco Hahahaha Troca, troca ele Pega minha catana Troca no ar as armas Hahahaha A gente tem que manter uma constante de arcos e armas nesse grupo Beleza Todos os Talvez tenha errado 16 Cara Você fica impressionado Ela tem mais 4 21 Ahn Deixa eu ver 21 Acertou sim, mano Acertou sim Você não pode mandar um teste errado Porque eu tô basicamente... Mas não adiantou muito Hahahaha Por isso que eu tô meditando Eu tô comendo toda a minha defesa do ponto de ki Mas não foi o suficiente Hãn Então acertou os últimos dois ali Então foi 11 4 Depois mais 8 de ser humano Mais 2 de ser humano Foi esse dano aqui Então... E o primeiro Contra o PPS E teria que ser mais 12 por ser humano Tô contando São 3 ataques Eu tô contando Eu acho Ele contou Ele contou Ele contou, gente Eu contei separado, mas eu contei Ok Beleza Então você Tchuf, tchuf, tchuf Dá 3 flechas Ele quase esquiva de uma flecha Sabe? Por muito pouco não esquiva Deixa a cabeça assim Pega de raspão Mas pega, sabe? Mas o espectro mandou a gente a merda E eu tô abençoada Então pega Não, já tá contando Né? Beleza Esse monge aqui Ele... Dá um passo pra cá E bate em você, Vaynerd Fura a few blows E gastando ponto de ki Pra dar mais um ataque Eu acertei um ataque E te causei 9 de dano Então... Dois ataques você esquiva muito bem E o outro ele... Pega na sua orelha Pua! Minha orelha dói Esse monge número 1 aqui Ele lhe dá um passo E a gente pra cá E bate em você, Andaludo Quanto é só C.A? Ignorou completamente o nosso mago C.A tá... Dezenove 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 Eu acertei... Dois Eu causei treze de dano em você Lembra que ele tá com menos dois Chechinho Tá, então eu acertei Eu acertei dois ainda Eu voei bem Treze? Treze de dano São dois focos Você sabe porque a Zandalura É mais tanque do que eu, né? Zandalura é do mal Só falando aqui Me conheceram a Dora, cara A Dora dava medo A Dora? Sim A Dora é do mal Beleza O monge cego Ele abre os olhos Mas continua cego E continua Me editando pra aumentar a C.A dele Tem Full Defense E gastando conta de ki pra aumentar a C.A. Cada lá tá lá Tentando aguentar o máximo que ele pode Sua vez, Yuri Ele abriu o olho Mas tá cego Eu posso enfiar o dedo no olho dele? Pra que exatamente isso? Golpe baixo? Sei lá Tricky Não, eu dou um passo de ajuste pro lado E... Dou aid pro ataque do Vaynerd Ou Tento, pelo menos Beleza Então, vai lá Tem que armar pra fazer isso Precisa tá armado? Precisa, tem que fazer o ataque Precisa, tem que fazer o ataque Ah... Eu só dou um passo de ajuste pro lado E dou encouragement pro Vaynerd Vai Vaynerd! Boa sorte Spectrum, sua vez Eu achei que só da Evil Eye aqui Já me sentia meio inútil Depois dessa A gente tá meio morrendo, né? É Ah cara, eu não lembrei meu livro de piadas ainda Vamos curar o Vaynerd, então Gente, vai ficar todo mundo em volta de mim Eu preciso usar a porra do arco Qual é o problema de vocês? Eu não queria tomar até a oportunidade, cara Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá A gente tá te protegendo Tá bom, eu quero curar um Eu não faço de tanto ficar tumando Eu não faço de tanto ficar tumando Eu tenho mais quatro que eu tumando Você anda de perto, né? Mas o Vaynerd é elfo Ela é meio elfo Eu conto Ô merda Eu encho só que dos dois tipos Cura 13, Max Ah é, cura mais cinco você e a Zandaluri também Então cura 18, Max Cura cinco Zandaluri Os Tepro vem por aí Sugando as coisas de vocês pra ele E toca em você Que te cura? Zandaluri cura quanto? Cinco Cinco Meu Deus Você falou que você ia pra espada, Mariano? Tá na hora aí, cara Tô vendo Tô vendo Essa vez, hein Tô vendo Eu saio da frente das Zandaluri Antes que eu vire um alfineteiro Você tá focando o Criari? E aí? E aí? Não, porque o Criari tá desarmado Ah, droga Eu vou pegar uma varinha, você vai ver Eu bato com a varinha Pega uma adaga Como é que é uma adaga? Pega uma adaga Eu acho que eu não tenho Só segura ela assim Deixa eu ver se eu tenho uma adaga Só segura ela assim na frente do cara Como se fosse um boquê de flores, mano Eu não tenho uma adaga, ninguém me passa uma adaga E eu ataco o monge O que tá entre eu e o Yorin mesmo? Beleza, manda bala Não, cara Eu não tô tirando mais do que dex Carai Eu consigo acertar o monge Selva? Você consegue Se você atirar da posição que você tá exatamente Você vai ter um ataque de oportunidade Porque você tá atacando Não, tem jeito de range Não tem um monge aí Tem um monge aí Dá pra jogar essa porra Desse arco no chão Puxar a espada Dar umas espadadas E se já dá tudo aqui na frente? Dá Dá Eu olho pro lado Eu olho pro outro e falo assim Joga essa porra desse arco no chão Aaaaah Vou atacar com o short sword Beleza Não passa a gente pra frente Aí eu entro no seu lugar depois Beleza, vambora Eu olho pro lado das cadeiras aqui Uau Mais quatro ainda E foi nove de dura Porque é um ano Então você chega aí Tem mais um ataque? Eu acho que não Tem? Tem um doido? Tem que ser só com a arma Tem que ser só com a arma Ah, beleza Cara, as Andalud aqui eu tô muito bravo Então, Vaynerd Dá um passo pra trás Pega o arco Beleza Pega o arco Eu pego essa espada Vai Vamo lá Esse Monk vem pra cá Flanqueando as Andaluri E ataca A gente dá pro gol Eu acertei um ataque e causei quatro de dano Nas costas dela Nas costas dela Veio o Monk no 2 Ele faz a mesma coisa Acertei um ataque também Causei também Cinco de dano Um me empurra pro lado Outro me empurra pro outro O mesmo armor class Que você Eles me acertam Beleza, esse Monk abre o olho Não está mais cego E ele tipo Já levanta assim Dando um Sabe aquele Não sei o que me chama aqui De levantado uma vez Assim As pernas rápidas Pula E já tá em pé de novo Amigo, amigo Ele aponta o dedo pra você E fala Ah 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 Vou acabar com você Por ter tocado na minha cabeça Mas Sabe quem foi ele? Eu queria fazer uma pergunta pro Iori Mas ele não vai me ouvir É Eu também não tô ouvindo nada Faz assim Por que diabos ele tá aqui perto da gente mesmo E não tá do outro lado da sala Por que diabos ele foi dar pet na cabeça do Monk? Eu não sei o que esse menino pensa Não pergunta Ah cara Não é todo dia que eu vejo uma cara tão brilhante Eu pensei em da Grazy Mas eu ia gastar magia Ah Eu achei que era uma magia de toque no Monk Hum Eu também achei que tipo Ele vai fazer o que? Não Sei lá É então né Não era só pet mesmo Nunca dei um pet no Monk Você é o que? Você é um binômio? Não Ainda não Eu dou um passo de ajuste pra cá É Dou Monk tocado na Zandaluri Olha Ele não gosta de mim E... Tá É Eu entro em full defense Se você entra aí e se esconde atrás da Zandaluri aí Ah então Cara eu nunca mais vou deixar esse menino sair do lado da irmã dele Botar uma coleira nele Talvez Beleza Eu vou dar um passo de ajuste pra cá Essa cara é minha adaga pra flanquear com a Zandaluri? Segura! Segura a adaga na frente desse cara É isso que eu quero fazer E eu vou fazendo pra um wait another pra ver se eu ajudo ela a atacar o... O bendito do Monge aí Não, eu não te ajudei, menino Não Ele segura a adaga assim Ah, eu vou acabar com você E esse 1 de dano é o corte na mão dele É Porque tava com o lado errado Dessa vez, Danage Bata esse aqui Não Eu vou bater nesse aqui agora que eu te fang Não o anjo também É curé assim que eu usei vocês três também Então vocês dois também Essa carreta de funk aqui De repente entra o fofão CapÚUEamerica Carreta furacão, amigo! Carreta flanqueação! Eu acho que temos o nome do episódio. Espectro flanqueado do Monk, que flanqueava Zantaluri, que flanqueava o Monk, que flanqueava Breda e que não flanqueava ninguém. Você acertou, eu venho de causar um belo dano no Monk. Beleza. Zandaluri? Vamos lá! Carreta, você pode acabar com ele. Primeiro, short sword. Segundo... Você tinha que falar, né? Você acertou qual? No 2? É no 2. 3, 14, 15, 16, 18. Olha só, olha só. Olha a contagem. Você tem 13 de ataque, mais 4 pro seu humano, mais 2 do flanque, mais 1 do Bless. Ah, é. Ele tem exatamente 20 de CA. Yay! Yay, Bless! Isso causou 11 danos no cara. Então tá o Vayner de Zandaluri batendo no cara, ele com a katana e ela com a sword sword. Tchuf, 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 tchuf. Agora, agora vem o... O outro ataque você errou. Agora vem o Monk. O Monk número 3. Beleza, ele vira pra você, Zandaluri. E ataca. Não acabou o spawn de Ki deles, não? Acabou. Tô dando dois golpes agora. Ah, que bom. Eu já acerto um golpe que você tá sendo flanqueada. 10 de dano. Ow! O outro eu errei. Esse Monk aqui ataca você. Vira no Vaynerd. E ataca você, Vaynerd. Só se ataca quanto? 19. Acertei os dois socos. Eu causei 9 de dano. Menos que eu saiba que foi 1. E o Monk número 1. Eu tô com os braços cruzados na frente assim. Funkei o Vaynerd! Funkei o Vaynerd! Deixa eu ver se eu consegui fazer. Cara, você tem sorte que o Vaynerd tem uma sem ideia alta. Ele tentou basicamente fazer um acrobat para passar pelo Vaynerd e chegar até você. Mas o Vaynerd disparou no meio do caminho. Ele jogou com a espada assim e não conseguiu dar um pulo de ninja no meio do caminho. Haha! Você caiu na minha medilha! E isso não vira um ataque de oportunidade ou não? Vira! Vira! Acho que não! Tá, então eu só errei. Você atacou o meio do caminho e parou assim e não conseguiu. Só veio, Ziori! Ah cara, tipo, soltar magia daqui vai ser difícil. Ahn... Foi você que se enfiou aí! Eu sei, não me lembro disso e... Eu tô surdo, foda-se! Eu tô olhando pra um lado, eu tô olhando pro outro. Ah, foda-se essa merda! Eu venho aqui pra baixo, dou um slide aqui pra baixo. Você podia ter feito isso porque você não fez, criatura! Ahn... Ah, fiquei aí. Eu venho de ganhar um ataque de oportunidade. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu entro na salinha... Ah, eu não consigo andar pra cá. Fecha a porta e vou embora! Eu não consigo entrar na sala, Kai. Me joga pro outro lado. Você fica slide. Então, cheguei. E eu fecho a porta. E ele fica em posição fetal. Se esconde ali atrás. Eu até gritaria, vou contar tudo pra sua irmã, mas não vai adiantar nada. Sua vez, Spectre. Ok. Ahn... Evil Eye no Munk 2, diminuir CA dele. Beleza. Eu sei que eu tentei auxiliar o Evil Eye tirando o CA muito mais útil. Vamos lá. Olha, dessa vez ele não passou. Então ele tem oito primos. Cura-5, Vayner de Zandaluri. Ah, eu tô morrendo. Eu vou morrer. Toma uma noção aí, amigo. Sua vez, Vayner. E você percebe que o Spectre tá olhando pro monge da sua frente, aí, o Munk 2, e ele tá se sentindo incomodado, ele virando a cabeça. É você mesmo! Ah, glória a Deus! Agora ele não precisa falar de forma assim. Mas um corte no peito dele, ele cai no chão. Tudo machucado. Você não entendeu, Caio. É uma coisa moral, sabe? Se você não der essa penalidade, ele não vai tirar um número. Inclusive foi o Critico, né? Porque tava com 15, 10. Não, não tô mais usando. Ah, você desligou? Eu usei só por um turno. Sua vez, Vayner de Zandaluri. Ahn... Vai bater no Munk 3, né? Vambora. Ahn... Ahn... Acertou esse golpe, deixa eu ver. Não. Acho que não. Acho que estão lá abaixo. Não. Inclusive porque esse segundo golpe é a menos 5 também. Ah, tá, tá. Então... Veja, o Monk no Munk 3, ele vai atacar você, Spectre, já que você tá... Ahn... Tá bem machucado, hein? Fala, Mr. Pion. Ahn... Ahn... Dois, ele... Dois socos em você. Meu Scorpion me defendeu. Minha safé é 19. Ahn... Cara, tipo... O... Vai socar assim, o Scorpion levanta o ferrão, tipo, meio que para os socos dele, ele consegue... ... contar uma brecha pra atacar você e perde os bônus. Yay! Viva Scorpion! O Monk no M2 morreu. O Monk no M1 morreu. O Monk no M1 vai dar um passo aqui pra frente e fura o ferrão no vanguard. Eu acertei um ataque e causei ele 3 de dano. De dano mínimo. Ok. Sua vez... Ahn... Iodo. Ahn... Tá escuro aqui. Ahn... Não, você tem sua pedrinha. Ah, eu tenho minha pedrinha. Eu abraço ela. Ahn... Vai fazer alguma coisa ou vai ficar aí? Não, eu tô preparado pra, tipo... No próximo turno, abrir a porta e tampar a pedrinha... ... de volta. Em alguém. Beleza, Zé. Sua vez, esperto. Eu desligo meus bond com o Venge de Santa Lu. Você morre? Você não tem uma noção aí sobrando não, rapá? Cara... Boa. Antes disso eu vou dar uma olhada no que eu tenho no loot. Eu quero ter meu turno olhando o loot, Caio. Eu abro... Eu abro... Eu tenho magia. Eu só... Eu só posso tomar ataque de oportunidade. Mas eu vou tentar atacar um... ... cor-ma-derite um uns em mim, Caio. Beleza, manda bala. Eu abri o meu saco magic e tô vasculhando ele. Vamos ver se eu consigo. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Você conseguiu se concentrar, se tocou e se curou. Vai, caralho. 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 Ahn... Deixa eu ver... Você tá contando o blaze aí? Ahn... Deixa eu ver... Acho que sim. Sim, encerrou. Por um. Sim, eu estou contando o blaze. Então encerrou por um. Ele esquivou assim, pegou de raspão. Você teria cortado um cabelo dele se não tivesse cabelo. Só vê ele dentro da Luri. 14,5, 10,9. Cara, esse bônus de flunk, esse bônus de... Tá ajudando um tanto. Uhum. Monk, o número 3. Ele tenta bater em vocês na Luri, agora que eu vou ver se tá acordado de novo. Eu acho que eu tô menos morto. Quanto você acerta, Zandaluri? 19. Eu acerto 1 ataque e causo 6 de dano. Pua! Outro errei. Aliás... É, sim, sim. Sua vez, eh... Sua vez, monje número 1. Monje número 1, dá um clara que eu gosto de você. Ahn... E eu erro os 2 golpes dessa vez. Iori? Tá, vai... Ahn... Eu tiro lá de dentro um... Um... Um Master Work Throwing X. Abro a porta e arremesso. Ahnão, não posso. Eu só abro a porta e fico com aquela posição de arremessar. A gente abaixa. Você pode. Você pode sacar o machado com uma ação de movimento junto pra abrir a porta. Pode fazer isso. Ah, então eu faço isso. E arremesso. Parece. Cara, qual dificuldade você vai ter pra arremessar essa porcaria? Muita coisa. Menos 4 pra ele sair em mim. Qual é isso, se for esse monje aqui? Ah, mas eu não sei usar. Eu não tenho proficiência. Eu acho que é menos 4 por não ter proficiência, né? Ah, eu tenho 4. Tem menos 8 no total. Isso é range de homilí? Isso é range, né? É range de... Tá. Se você tirar um 20 nesse dado, eu vou remover. Não, tem menos 8. Não, isso é aquilo muito longe. Droga. Iam ficar aqui esperando ele voltar, Kai. Escuta, você não tinha essa porra desse machado de 5 turnos atrás pra dar uma flanqueada? É isso? É, eu não sabia. Eu achei isso aqui agora. Eu tô surdo, eu não vi. Eu acho que ele abriu o machado e tentou jogar a pod. Não, a gente tirou o machado da mochila e tirou os caras. Ok. Então é um Q. E voar nessa criatura do mal aqui. Adminência. Beleza, cola no will dele. Eu invoco os poderes do paladino de Torag. Morre, filha da puta! Beleza, entendeu? Ele não passou, ele tá com menos 8 e sai 8 durante 8 turnos. Vener, disse uma vez. Pô, esse aqui... Esse aqui tava com... Com evil eye? De perder CA? Não. E o que tava morreu. Ele tava... Ele tava morreu ali atrás. Ah, por que esse aqui tá marcado? Ah, por que ele tá com um 8 ali? Você não colocou nele agora? Ou foi no da frente? Eu coloquei nesse. Ah, então eu coloquei errado. Desculpa. Eu achei que era pra mim. Eu também achei que era. Ah, então. Eu achei que alguma coisa ia acertar. Beleza. Só vez Vaynerd. Não. Não, cara. O monja tá esquivando muito bem. Só vez Nandaluri. Porra nenhuma, cara. Eu não te quero mais esquivar 9 nesses ataques. Não é isso que ele tá falando pra ele mesmo. Você acerta. Acertou os dois. Isso foi bonito. Então, menos 10 de dano. 10 de dano. Morre! 3. Ele só acaba rejuvando Nandaluri com tudo. E ele acerta um soco e causa 7 de dano. Em mim? Uhum. E o monja número 1 ataca você, Vaynerd. E hoje, sua vez. Errou. Errou. Eu resolvi os dois socos, viu? Percebi. O machado volta, eu pego ele magicamente e arremesso de novo. Ah, é um machado mágico ainda? Ah, não. Pera. Acho que é só um fernin. Droga. Não, o machado ficou. Eu fecho a porta e vou procurar outras coisas. É aquela coisa assim, né? Tipo... Ele abre a porta, arremessa o machado na toda sala. E a gente, assim. Todo mundo ficou olhando, assim. Aí ele ficou com aquela cara envergonhada. Fecha a porta e vai cair. Vai. Só vem. Só vem. Só vem. Só vem. Só vem. Ok. Agora e voar aí nesse monk 1 pra tirar cair. Beleza. Vamos falar do Will do monk 1. Não passou. Então os monks estão sem CA. Pelo poder do paladino de Thoragic. Olha que filha da puta. Só vem. É um espírito anão, assim, de paladino de Thoragic. Normalmente nunca precisa, né? Eu já falei. É o bônus moral, cara. Quando não tem a finalidade, ele nunca acerta. Não é. É que o veinho vira pra ele e fala assim. A gente não vai usar essas táticas underhanded. Eu vou lutar com honra. Daí o velho pega a porra da espada e acerta. Ele ainda fica falando. Por que você não fez isso? Não é que seu velho desgraçado. Eu ando pra cá. Zandalour, ele só tem um monk na sua frente. Eu grito pra ele assim. Perdeu, 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 perdeu. Primeiro, você acerta e derruba um monk. Segundo, eu acho que você errou. Se ele tiver no chão, talvez acerte. Ele caiu, você bate de novo. Caralho, velho. Eu retiro tudo que eu disse há quatro sessões de jogo atrás. Esse time não é balanceado. Esse time não serve pra bosta nenhuma. Eu abro a porta com uma daga. E pra lançar, cada pessoa... Smoke tá no chão. Droga. Eu vou pegar meu arco de volta reclamando muito. Que seu filho da puta não é uma areia na minha linha de tiro. Não é possível. E a única pessoa que ouve é o espectro. E o escorpião dele. É verdade. Então, vamos gastando meus channel energy. Quê? Eu vou lá tentar achar o foreign x. Curem 16. Curem 18. Curem 18. Vocês conseguem achar ele sem muita dificuldade. Aí a gente vai superar pra vocês curarem antes de fazer... E eu refaço o bonde de... 49. Com a Zandalur e o Vaynerd. Então, basicamente, você chama o espírito da vida em volta. E conjura... Energia positiva na galera aí. Provavelmente o cara vai tomar no cu. Kai. Diga. Uma pergunta importante. Eu não sei. No trade não fala se eu... Tomar mais níveis de fatiga. Se eu fico exausto. Eu fico exausto? Não, provavelmente não. Provavelmente não. Seria muito forte essa... Tá. Basicamente eu só fico com a duração em tomar ar, talvez? Uhum. Tá. Eu tô fatigado por muito tempo. Beleza.